Vem saber os destaques do Governo do Estado no Minuto Agência Pará. Estado reforça compromisso com a agenda ambiental com o Fórum Paraense de Mudança e Adaptação Climática. Asegura reforço na segurança pública com mais de 130 novos policiais civis. E em Belém, comunidade escolar ganha a unidade estadual Dona Uzira Teixeira totalmente reconstruída. Esta é a escola de número 129 entregue pelo Governo do Pará para estruturar cada vez mais o ambiente escolar, promover a transformação da educação. Estado avança com planos de manejo de unidades de conservação do Pará, garantia de proteção da biodiversidade e uso consciente dos recursos naturais. E mais de 300 famílias recebem atendimento de saúde na Vila Quadros em Magalhães Barata. É o Governo descentralizando e democratizando o acesso à saúde. Outras notícias no Agência Pará. Até mais!